Onde vais, linda negrinha, com esse teu desamor? Não corras com tanta pressa, tem pena de ir me empengor. Ora anda pra cá que eu vou para lá, chega-te pra aqui que eu vou para aí. Ora anda de pressa, linda perfeição, não queira dar penas ao meu coração. Sim, sim, 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 ao meu coração. Não fujas com tanta pressa, nem te faças tão ingrata. Sou senhorzinho do reino, não sou nenhum patarata. Ora anda pra cá que eu vou para lá, chega-te pra aqui que eu vou para aí. Ora anda de pressa, linda perfeição, não queira dar penas ao meu coração. Sim, sim, 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 ao meu coração. Não fujas, tira nem leio, larga o cântaro e venha ali. Se não molhar, que exaspera, e corrua atrás de ti. Ora anda pra cá que eu vou para lá, chega-te pra aqui que eu vou para aí. Ora anda de pressa, linda perfeição, não queira dar penas ao meu coração. Sim, sim, ao meu coração. Oi, Jaquite, queres ir? Vai cachorra nas más horas, cara de horrendo macaco. Tinta de negras, amoras, ora anda pra cá que eu vou para lá, chega-te pra aqui que eu vou para aí. Ora anda de pressa, linda perfeição, não queira dar penas ao meu coração. Sim, sim, 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 ao meu coração. Vai te ferreiro, maldito, cara de chiminé, fazer flor aos crioulos, que são formas do teu pé. Ora anda pra cá que eu vou para lá, chega-te pra aqui que eu vou para aí. Ora anda de pressa, linda perfeição, não queira dar penas ao meu coração. Sim, sim, ao meu coração. Sim, sim, ao meu coração. Sim, sim, ao meu coração.